Mano, você tá preparado? Eu tô. Você tá preparado mesmo? Tô. Porque olha onde é que nós tá, véi. Você tem ideia onde é que nós tá? Tá ligado. Você tá ligado? Muito bem. Você sabe muito bem. Galera, é o seguinte, mano. Hoje chegou o grande dia, o grande dia mesmo, da gente fazer o maior teste desse canal, mano. O maior teste, basicamente, da minha vida, tá ligado? Por quê, mano? Porque eu estou com o meu golfe branco e o meu golfe... Que lindo, hein? Que lindo, hein? É, lindo, né? Lindo, mas você... Esse aqui também é, velho. Você só vai pegar e levar até ali na pista. Você não vai acelerar, Diogo. Deixa. Beleza? Porque é o seguinte, galera. O Diogo, ele tá tirando a carteira, ele tá quase acabando a carteira. Quase. Falta, tipo assim, isso aqui. Correto? Então, daqui a pouco, eu deixo você dirigir, tipo, mais. Tá ligado? Mas por enquanto não vai dar, tá ligado, galera? Por enquanto, galera, é só pro Diogo pegar o carro. Eu vou deixar ele levar o vermelho. Mano, basicamente, da onde? Daqui, a gente vai entrar na pista e vamos parar ali. Tá ligado, galera? Ali. Ô, deu certo? Fechou, mano? Valeu, obrigado. Aquele mano lá embaixo lá que tá ajudando nós, tá ligado? Por quê? Porque tinha uns caras andando de moto aqui e nós tivemos que pedir pros caras pra usar a pista. Então, mano, nós vai arrancar. Galera, olha o trajeto, mano. Nós vai arrancar de lá e nós só vai parar, mano, naqueles pneus ali, tá ligado? E hoje, mano, hoje nós vai exatamente ver qual dos meus golfees, mano, qual dos carros. O que ele já tá fazendo dentro do carro, velho? Tá ligando o carro já, velho? Ai, cara. O quê? O que foi? Vamos, vamos, você já tá aí, né? Você tá mais apaixonado por carro do que eu, né, velho? Atenção, Diogo. Se o pai sabe que você tá levando o carro daqui até... Você sabe como é que é o pai? Eu sei, pô. É daqui até ali. É daqui até ali. Entendeu? Eu já tive um trabalho pra trazer os dois pra cá. Galera, eu fui, vim, fui, vim. Pra trazer os dois carros, porque eu não deixei o Diogo dirigir, tá ligado, galera? Bom, mano, o que acontece é o seguinte, galera. Hoje, mano, tá tendo uns... O filho da mãe já tá saindo com o carro, já. Eita, pia. Isso aqui vai dar ruim, mano. Isso aqui vai dar ruim. Já tô até vento, tá ligado, galera? O que acontece? Tem gente andando de moto. Tem gente fazendo drift hoje, tá ligado, galera? Então, tipo assim, a pista tá cheia, basicamente. Você vai bater em mim, caralho? Ele é burro, mano. Meu Deus. Isso aqui, meu irmão... Ah, eu vou pra frente. Não mandaria eu ir pra frente. Olha que cara, mano. Meu Deus do céu. Esse moleque, velho... Tem que ir de frente pra lá, cara. De frente pra lá. Ele vai bater no meu carro, velho. Ele vai bater... Diogo! Meu Deus do céu. Espiar, mano. Eu não sei, mano. Eu não daria... Ai, velho. Eu não daria carteira pra ele, velho. É pra lá, pai. Pra lá, pra lá. Dá a volta aí. Isso aqui vai dar ruim, mano. Isso aqui vai dar ruim. Meu pai vai descobrir que ele tá dirigindo o carro, porque... Mano, já falei pra vocês. Meu pai, carro pra ele é utilitário, tá ligado? Se ele sabe que aquele demoninho tá dentro do carro... Isso, dá a volta. Meu Deus do céu. Se ele sabe que o Diogo tá lá dentro, mano... Vai dar ruim, tá ligado? Ele na puta tá acelerando meu carro, velho. Sai daí, vai. Pula daí, vai. Galera, e desliga o carro. Tá desligado. Tá desligado, tá. Tá desligado. Tá desligado, tá. Galera, é o seguinte, mano. Basicamente, chegou o momento, galera. Você sabe muito bem que essas aqui são as minhas duas naves, galera. Pois é. Esse foi o meu último carro que eu comprei. O Golf GTI MK7. E esse aqui é a minha joia rara, mano. Minha pérola branca. Meu... Mano, meu xodó. Nossa, você tá se apoderando já, né? Ó, um dia, se eu morrer, vai ser teu. Não, tá, mas ele é nosso, né? Tá bom, Diogo, é nosso. Você só vende ele com as famosas duas assinaturas? Ah, a minha é que a tua? Eu não vou vender esse carro, galera. Não vou vender, tá ligado? Já tive muita proposta. Tem muita gente de zóio. Tem muita gente de zóio querendo comprar esse carro. Não é por nada aqui, mas eu vou ficar sem tênis, né? Ah, você vai ficar... Diogo, isso aqui é pista de arrancada. Mas tá agudando. Pista de arrancada. Galera, nós tá em Balneário Camboriú, na Speedway. Aqui é uma pista de arrancada profissional, tá ligado? Se vocês repararem, a pista de arrancada, ela tem esse emborrachado assim, que é pro pneu grudar, tá ligado? Então, tipo assim, mano. Hoje, este Golf GTI e este Golf GTI, galera, vão ser colocados à prova, mano. Qual deles vocês acham que vai ser o mais rápido daqui, dessa linha, até o final, mano? Eu não sei quem vai ganhar, mas uma coisa eu sei. Eu não vou perder, tá ligado? Graças a Deus, eu sou o dono dos... Eita, Pogo. Tá dando P.O. aqui já. Fala, irmão. Tudo bem? Cara, aqui eu vou bater um baixo lá, foi perguntar se o senhor custeira pra poder entrar na pista. Não, 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 foi o... Ali, olha, 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 o brother ali que liberou ali. É só pra fazer o teste aqui, pra colocar a prova aqui, os dois aqui, mas é coisa rápida, entendeu? Não, 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 só vou fazer o tempo de um, o tempo de outro, acabou. Não, não vou correr, não. Não, tá tranquilo. Fechou? É coisa rápida. Beleza, mano? Chega, Juca. Galera, já tá dando ruim, tá ligado? Já tá dando ruim, mano. A gente precisa colocar esses dois à prova aqui, já tá dando ruim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem fizer o melhor tempo vai levar, por quê? Porque eu não posso deixar pra você dirigir, Dilma. É, eu sei. Você sabe, senão o pai vai matar nós. Infelizmente. Infelizmente, tá ligado? Então vamos lá, galera, vamos lá. Eita porra, já parou um mano aqui. Tudo bem? Tá, eu vou levar esse aqui lá, eu venho pra buscar esse. E se eu encostar o carro ali do lado, ali? Tá, vou colocar ali. Deixa eu... Quer que eu coloque ali? É. Coloca lá, coloca lá, coloca ali encostadinho. Mano, é o seguinte. É, o que que acontece? Como você sabe, o Diogo, ele tá no final da carteira. Diogo, vou falar de você, mano. Falta isso aqui pra ele terminar a carteira. Falta muito pouco, verdade ou mentira? Verdade. Só que 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 acontece? Eu tô cedendo meu carro pra essa menina daqui. Oi, hein? Meu Deus do céu, mãe. Eu não tô acreditando que eu tô fazendo negócio desse. Eu não tô acreditando. Tem certeza? Vale. Ai, meu Deus. Eu vou deixar o automático pra você. Pode ser? Tem uma manhãzinha ali, eu vou te explicar pra fazer o launch control. Só que daí você vai correr contra mim. Eu sei que você é pilota. Não, meu Deus do céu. Galera, agora subiu o nível pra mim, tá ligado? Galera, agora subiu o nível pra mim, tá ligado? O que 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 vai acontecer? Eu ia fazer tempo, entendeu? Eu ia ver qual carro faz lá de baixo daqueles cones lá, até esse cone aqui, mais rápido. Só que daí surgiu uma pilota aqui no meio, galera, tá ligado? Pra quem não conhece, VR45, Dora Valentina. Muito bem. Eu usei, eu usei. Tava trocando pneu. É, tava trocando. Eu já vi ela mexendo os pneu aqui. Galera, troca pneu melhor que eu. É, tá toda sua, mas dá nada. Agora, eu tô ficando. Valeu, o negócio é o seguinte, Valeu. Vem aqui em cima aqui pra na hora de trocar a ideia aqui. O teu pai... Pelo amor de Deus, velho. Vai com cuidado, por favor. Eu vou tentar. Você vai tentar? Eu posso acelerar. Não, acelerar. Você vai ter que acelerar. O teu objetivo é ganhar de mim. Ai, meu Deus do céu. O que que eu tô fazendo na minha vida, gente? O que que eu tô fazendo na minha vida, Valeu? Não, mas fechou. Bate aqui na minha. Eu vou ensinar tudo. Então fechou, Valeu. Então fechou. Se der cagada, o pai dela tá aqui. Graças a Deus. Eu não tô seguro. Não, exatamente. Particular, por isso que a gente veio aqui, tá ligado, galera? A gente tá acelerando o lugar. É uma pista aqui. Não é rua, não é nada disso. É uma pista. Então... E aqui? Ai, meu Deus. Tem um capacete ou? Tem capacete? Nossa, então eu já vou até estar equipado agora. Galera, vamos lá. Vamos lá. Tá pega, velho. Olha lá, já tá caminhando na cabeça ali o que? Bom, Valeu, vamos fazer o seguinte. Teu pai vai entregar os capacetes lá pra baixo. Lá embaixo pra nós? Então vamos lá embaixo. Diogo, chega aí, galera. Valeu. Vamos ver o que vai dar, hein? Pelo amor de Deus, gente. É, se você quiser puxar isso pra frente aí e tal. Beleza. Eu sou pequenininha, né? Não, beleza, Valeu. Tranquilo. Tá do teu jeito, né? Então eu faço o seguinte. Eu vou deixar você estacionar aqui primeiro aqui do lado meu. Que eu vou puxar aquele ali. E daí eu te explico o que você vai fazer. Fechou? Meu Deus do céu. É, vamos parar os dois lado a lado aqui. Fechou? Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu, cara. O pai dela só dá risada, galera. O pai dela só dá risada. Eu tô vendo que eu vou tomar um curo. Bom, tá tudo certo aqui já, né? Você já tá sabendo já fazer o negócio, já. Bom, Diogo, você vai fazer um, dois, três e já. Eu vou passar e a Vale vamos passar. Nós vamos sair. E o Diogo vai ficar lá no final filmando. Eu não quero levar uma porrada de ninguém. Você não vai levar porra. Calma. Ó, faz assim, ó. É. Aham. Já. Tá. Beleza? Certo, certo. Levantou, pum. Baixou. A hora que baixar, nós vai. Fechou? Joe, vou deixar a câmera com você. Beleza. É, te marcha. Se estiver baixando, já. Se estiver baixando. Joe, põe o capacete, tá? Põe o capacete. Vou deixar. É aqui dentro da pista tem que ter o capacete. Vou pegar o capacete ali. Fechou. Hoorâ. 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 A Vale levou. Ae, Vale! Top, hein? E aí, Dom? Não, não, não! Não, não, não! Não é possível, velho! Levou um couro da menina de 13 anos! Levei um couro, galera! Como é que... Cê vai ver, hein? Ó, tem mais duas três patinhas. Então vamo, então. Agora cê vai tomar um couro agora. Cê vai te dar um couro, galera. Não é possível. Ah, não. Não é possível. Então vai. Meu Deus, galera. Não é possível. Eu vou ganhar dessa vez. Eu juro que eu vou ganhar. Ó, capricha, Vale. Vai, eu vou arrebentar você, Vale. Cê vai ver. Ah, não. O bom, sabe o que que é? É o que eu nunca perco. Os dois são meus. Ó, vamo lá. Nossa, cê! Levou! Aê, levou, hein! Aí vale, sem desculpa agora Qual é a desculpa? Não é possível, cara Galera, não é possível, tá ligado? E aí já vou esclarecer um negócio pra vocês Aquela fumaceira que tá dando ali É normal Na verdade é normal Mas é porque tem que fazer o anjorninho que ele não tá voltando pro motor Isso, exatamente Gente, o que que acontece? Aquela fumaceira, não se assusta, tá? O que que acontece? Tá acostumada já Galera, aquilo ali, o que que acontece? É porque o carro tá, tipo... O meu carro tá com uma turbina maior Aí o que que acontece? Vai mais pressão pra turbina E aí quando você acelera e pisa no freio Volta o olho pela admissão E aí ele dá um... Mesmo com essa fumaçada toda Levou o couro de novo, Diogo? Eu não quero mais, eu não vou mais Eu não vou mais, eu não vou mais Eu já perdi duas Não, mais uma, eu quero mais uma Você quer me dar um couro, né? Eu quero, eu quero Valem, valem, valem Só que que tem que fazer? Você podia ganhar uma, né? Eu vou tentar ir mais devagar Você vai de ré Pra eu ganhar Era um três É, já ganhou duas Se eu tivesse ganho agora Se eu tivesse ganho, tinha a rebaixa Galera, o que que acontece? Tomei um couro Eu sabia que eu ia tomar um couro Mas sabe por que, John? Esse carro aqui, ele é blindado Mais pesado Entendeu, valem? Vamos trocar? Olha, você já viu como é que tem a espessura do vidro aqui? Dá uma olhagem, só pra você ver É, é duro mesmo, tá ligado? Então por isso que eu acho que eu perdi Não é porque eu sou mau piloto, entendeu? Eu acho que eu sou um bom piloto Eu acho A gente podia também fazer uma outra Tipo, eu com o Z e você com o vermelho Com o Z? Com o branco, né? Nossa! É, o branco também O Z e esse aqui, né? Galera, seria uma boa, hein? Coloca aí nos comentários Coloca aí nos comentários Se vocês querem que eu dê um cacete Naquele Z dela ali Ah! Só sonhando mesmo, hein? Coitada, gente Coitada Bom, galera É, eu vou fazer o seguinte Vou deixar o canal da Valentina aqui na descrição O primeiro link na descrição Por ela ter me ajudado nesse vídeo Os caras continuam acelerando, hein? Os caras continuam acelerando, hein? Valeu! Muito obrigado por ter participado Obrigada também Obrigado mesmo Tomei um couro, mas tudo bem Tudo bem Vai levar um couro agora de Z Vem, tá! Que couro, rapaz? Não vou levar couro nenhum Agora eu vou dar couro, entendeu? É diferente o negócio É dar couro, entendeu? Galera, é isso Se você gosta de mim ainda Por eu ter perdido Se você ainda gosta de mim Um pouquinho, galera Deixa o like Se inscreve no canal E a gente se vê amanhã Porque tem vídeo novo todo dia, demorou? Um beijo O canal da Vale tá aqui Um abraço E fui! O canal da Vale tá aqui